Sejam bem-vindos à aula de hoje. Vamos estar falando aqui sobre Classe de Palavras, primeiro vídeo de Língua Portuguesa aqui no canal, e vai ser só para iniciar toda a matéria, toda a prevista que nós vamos fazer aqui sobre a Língua Portuguesa. Eu escolhi esse tema, Classe de Palavras, porque eu achei muito melhor começar acordando desde a formação das palavras, mas depois a gente vai para o interior de cada palavra. A formação de sílabas, fonemas, eu vou explicar cada isso direitinho, mas primeiramente vamos entender todas as classes que a palavra pode ser encontrada. Para que ela vai ser usada? Como ela vai ser utilizada? Claro, isso aqui vai ser só um vídeo introdutório, onde eu vou dar um resumo bem por cima de cada um desses, de cada classe daqui, todas essas. Porém, na playlist que eu vou fazer, vai ter cada um desses tendo um vídeo explicado sobre eles. Claro, alguns assuntos como numeral, cadê? Aqui. Numeral ou conjunção, vão ter vídeos juntos porque são assuntos bem pequenos. Mas, ainda assim, eu vou explicar eles bem explicados, bem com suas particularidades. Bom, pois bem, começando aqui, vamos começar pelo substantivo, que é a classe mais conhecida, depois viria o adjetivo. O substantivo nada mais é do que denominar os seres vivos, objetos inanimados, emoções, sensações, tudo. Você pode nomear as coisas, por exemplo, televisão é um substantivo, cadeira. Tudo isso é um substantivo. É o mais simples de se entender. Depois, viria o artigo. O que é o artigo? O artigo é utilizado para poder compreender melhor certas situações, como, por exemplo, ligações de um objeto com o outro ou conversações normais do dia a dia. Ele vai estar sempre presente para poder ligar uma ideia a outra. Não pode confundir isso com conjunção, porque a conjunção só liga orações. O adjetivo, ele vai servir para poder dar uma qualidade de efeito, falar algum detalhe ou alguma qualidade, não é bem essa palavra. Por exemplo, uma cor de um objeto, a camisa, rosa. Rosa seria um adjetivo para ela. Próxima seria numeral. Numeral, na minha opinião, é o mais simples. Vai ter os numerais cardinais e ordinais que eu vou explicar no vídeo específico, que são fáceis e simples, que são simplesmente os números. Você vai utilizar eles nas frases para falar uma quantidade exata de alguma coisa. Por exemplo, dois carros. É uma coisa bem mais simples. A interjeição é uma forma mais acentuada de falar algo. Sempre, praticamente sempre, vai vir acompanhada de uma exclamação e, por exemplo, eita, nossa, é uma coisa bem simples de entender. Então, o vídeo provavelmente vai ser numeral, conjunção e interjeção juntos. Eles são bem rapidinhos. Os pronomes servem para entrar no lugar de alguma, de algum substantivo que você queira colocar. Por exemplo, eu, você, tu, nós, tudo isso é pronome. Além de que pronome próprio também são os nossos nomes. Por exemplo, João, Carlos, tudo isso vai ser do pronome também. O verbo, provavelmente também é uma das coisas que a gente mais conhece no cotidiano, porque é o que mais usamos. Ele simplesmente serve para tudo que a gente usa e aparece com muita frequência em todo o nosso dia, porque a gente precisa falar para explicar qualquer ação ou ato que a gente esteja falando e o tempo que a gente está fazendo ele ou já feito. Acabou de dar para perceber a sua mudança. Fazer ou ter feito, o verbo se modifica muito fácil. Provavelmente o verbo vai ser dividido em duas partes dos vídeos que eu vou fazer, porque é uma situação bem mais complicada. Temos os perfeitos e interfeitos. Temos toda aquela tonelada de tempos verbais que existem e eu vou tentar explicar tudo bonitinho. Depois vem o adverbio que serve para explicar as circunstâncias coisas que estão ocorrendo o verbo. Por exemplo, adverbio de lugar, de modo, tudo isso para poder explicar o que está acontecendo junto com o verbo. Ele trabalha junto com o verbo. Não pode esquecer isso. A preposição vai vir para poder indicar algo ou alguma relação. Por exemplo, o livro está sob a mesa. Está indicando o local que ele está. Tem muitas e muitas indicações que a preposição pode mostrar e algumas podem ser bem difíceis de diferenciar, então vou fazer um vídeo bem explicativo. Vou inclusive tentar usar algumas questões do ENEM nesse vídeo, porque a preposição é realmente uma coisa bem complicada. E por último, nós temos aqui a conjunção, que é o mais simples de todas. São palavrinhas bem pequenininhas que você pode usar para unir duas frases, duas orações. Bom, eu não vou entrar no assunto íntimo de cada uma dessas, porque eu quero fazer um vídeo para cada senão esse aqui vai ficar muito, muito, muito longo e cada uma delas também tem uma regrinha bonitinha que a gente vai botar tudo certinho aqui no quadro, é claro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o like. Se não gostou, fale a ele porque você não gostou. Se inscreva e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.